A senadora Marisa Serrano, pela mensagem, pela homenagem que está prestando a esse ilustre e valoroso Mato Grosso brasileiro, Lúdio Coelho, que discutivelmente todos nós, Mato Grosso, um, devemos muito. Foi a candidata a governador, depois exerceu vários cargos no Estado, como senador da República, como prefeito, e nós que conhecemos, devemos muito aquele Estado, sobretudo do avanço da questão da agricultura, da pecuária matogrossense, e, acima de tudo, por ser um exemplo de homem público, como também um exemplo de pai de família. Portanto, associo a Vossa Excelência à senadora Marisa Serrano, neste momento de dor, que com certeza não é só da família do Capogradense, do Mato Grosso do Sul do Estado, mas, sobretudo, de todos nós matogrossenses que conhecemos Lúdio e Martins Coelho.